Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, se você não me conhece, meu nome é Rubens Gomes, esse é o meu quadro de Reacts, e aqui eu vou trazer sempre muita informação enquanto você vai se divertindo, cara. É o caso de hoje, quando a gente vai analisar o shape dele, que é super-herói, cara, que viralizou, desde que lançou, o cara que fez o Deadpool, Ryan Reynolds. Roda a vinheta aí. Muito bem, você assistiu Deadpool, William? Assisti, eu gosto, hein? Eu gosto bastante também, cara. Eu gosto de super-herói que tira sarro do adversário, porque isso mostra que o cara é... Ou então é aquele que massacra, tipo Batman, tipo fodão, não apanha, só sai batendo. Eu gosto desse tipo, e gosto desse tipo aí, que é o que tira sarro, zoa e tal, e que às vezes sai umas coisas erradas, mas que é porque é muito autoconfiante. E eu acho que escolheram o cara perfeito pra fazer. Porque o Ryan Reynolds, ele é sarcástico. Ele já faz bem papel sarcástico, né? Então, vamos ver aí o que que tem de bom no shape desse Ryan Reynolds. Não vai, não? Opa, valeu, obrigado, hein, William. Caraca, novito, velho. Shape nenhum, hein, né? Vamos combinar, zero. Parece que nunca tinha pego... Nossa, mano. Eu fico... Cara, essa moda aqui nos Estados Unidos foi na mesma época de Backstreet Boys, N5, não foi? Os caras tudo tinham o cabelo assim, velho. New Kids on the Block. New Kids on the Block. A galera nem sabe do que a gente tava falando aí. Não, a galera é novinha no canal. Caraca, velho. Ó, aí já tá mais modernão. Mas ainda não parece que ele tem shape aí, não, velho. Nem aí. Parece que é um cara magro. Só. Que bonitão, né, velho? Galãozinho, né? Galãozaço, mano. Ô, louco! Aí. Tom shape. É um físico pequeno, obviamente. Um físico mais pro atlético, né? Você vê pelo tamanho dele de roupa. Mas é isso que é bacana, cara. Olha o poder que a definição, que o volume muscular podem dar pro seu corpo. Se você equalizar uma quantidade de massa magra suficiente e ficar num nível bom de definição, olha como você fica parecendo um troglodita. Parece que ele é enorme. Não parece? Sim. Quem bate o olho primeiro fala, pô, o cara é grande. Não é, velho. Solta aí, Will. Olha lá, ó. O cara tá no auge do shape ali, ó. Tá vendo? Você vê que ele tá denso, o ombro tá estufadinho, o peito tá na frente e tal. E ele tá pequeno. Sim, ó, cara. De 1,88 a 1,84 quilos. Nossa, leve. 45 anos só pra... 45 anos. Aí o jumento tá dando porrada no chão, usando a câmera num tripé. Porra, eu vou dar umas aulas de mídia social pra você aí, ô Ryan Reynolds. Por favor, né? Abdominalzinho infra, muito bom. Ele que, pelo visto ali, tem um core bem alongado, né? O que confere um desenho bem estético pro shape dele. Que deixa realmente o gomo do abdômen mais separado e tudo. E dá-lhe abdominal, hein, Murilo? Deixou um minuto do cara fazendo abdominal, velho? Não tem exercício mais legal pra você colocar aí no vídeo? Ah, beleza. Ó, a barrinha, a gente fez ontem, Will. Sim. Essa variação de barra aí, ó. Essa pegada fechadinha, pessoal, né? Com a mão ali quase neutra, ela facilita o uso do bíceps. Ah, mas eu não quero usar bíceps no movimento. Mas às vezes ele é bom pra ajudar você a completar o movimento de uma maneira mais precisa, né? Com mais qualidade. Aí um pouco de treinamento cruzado. Ô, ô, ô. Ô, louco. Eu pensei que ele ia fazer uma outra coisa, não isso aí. Não um mortal pra trás. O cara meteu um mortal, velho. Do nada. Caraca, você sabia que ele fazia essas coisas aí? Nem a pau. Não, volta lá, velho. Como assim? Cara, pá, tô treinando aqui, puxando uns ferros. De repente, pei. Olha lá. Pei. Manda um mortalzão com 1,88, velho. Caraca. Aí deve ser cena de filme. Ó, tá diferentinho, tá? Ele tá grande ali, velho. Será que é ele? Olha, peraí. Deve ser um dublezão, porque é o trapézio. Olha o trapézio do cara, velho. Ah, não é ele. Não é a pau. Acho que não é, não. Solta aí, vamos ver. É. Tem muita perna ali. Não, não é. Não! Ô, louco! Ele cresceu, mano. Ô, Romão. Olha como que ele tá, que da hora, mano. Ô, meteu um shape bom, hein, irmão? Ai, que sensacional, velho. Caralho, velho. Que da hora. Aí ele tá, pô, aí ele não tá legal, não. Tá meio, sei lá. Tá meio desnutridão. Olha aí. Né? Muito mais, assim. No geral, o shape não é esse shape, né? O shape do cara é bom. Tem uma estética corporal bacana e tal. Eu sei que ele é um cara que chama atenção, realmente, por causa de ter feito o Deadpool. E pra isso ele teve que fazer, realmente, um trabalho muscular, né? E esse pode ter sido o auge dele naquela época que ele tava, né? Com o peito mais dividido, que eu falei que ele parecia ter o dobro do tamanho. E eu acho que é isso que é bacana no final das contas. É você entender que, mesmo você não sendo tão grande, com o volume correto de massa muscular, aliado ao percentual de gordura baixo, você pode ficar no shape que você nem imagina, né? Não, William? Apesar de ser uma brincadeira, né, isso aí, tem uma coisa bem interessante nisso, cara. Que é a capacidade que esses aplicativos estão dando hoje pra você fugir de entrar em forma logo. É verdade. Tipo, ah, eu tô aqui me escondendo, não sei o quê, só que a realidade mesmo vai te cobrar uma hora ou outra. Então, começar o treinamento pode ser a chave pra você ter uma transformação. Porque, assim, você pega um cara igual ele, que foi a vida inteira magro na infância, como tava aparecendo lá. Não tinha cara de quem ia entrar em forma nem nada. E, de fato, não mudou muito a complexão corporal dele. Tem gente que se preocupa, né? Ah, eu não queria ser desse tamanho. Tipo, ah, ele brincou aí, eu não queria ser desse tamanho aí, porque vou ter que mudar meu guarda-roupa. Não fica legal em tudo quanto é tipo de ocasião, de vestimento e tal. E ele não fez isso. Ele deixou ainda um frame naturalzão pra ele. Ele realmente é um cara que eu acho que ele não usa hormônio. O que você acha? Eu acho que não usa, não. Eu acho que não, cara. Ali, até no final, que deve ser mais recente, ele tá até bem judiado, pra falar a verdade. E, mesmo assim, quando o cara vai tirar umas fotos, quando o cara quer dar um pumpzinho, já fica num encaixe legal, entendeu? É o tal do falso magro, William. Sim. Não é? Sim. Às vezes não precisa de muito músculo, mas estando nos lugares certos, a impressão fica bem. Quer ver uma coisa interessante? Quanto que você começou o seu projeto? Com quantos quilos? É. 97. E quanto você terminou? 82. Murilo, joga aqui atrás pra você ver. Em qual que o Will parece que tá mais forte? Isso é verdade. Mais musculoso? Olha o tanto de peso a menos, abaixo, né? Tem gente que, às vezes, tem essa vaidade. Ah, eu tô com 100 quilos. Ah, eu tô com 90 quilos. E, no final das contas, cara, você tá encobrindo o seu real tamanho. E esse real tamanho pode te agradar, cara. Pode ser que você fale, pô, tá bom. O que você acha? Você mudaria alguma coisa, Sofia? Você teria muito mais volume, não? Do que você tem? Não? Não? Pior que não. É só melhorar umas áreas e manter o padrãozão, não é? Porque aí, isso já consigo manter no estilo de vida que eu tenho. Porque eu como as coisas que eu quero no momento estratégico, etc e tal. Sim. E não mantenho um volume muito grande. Eu sou pequeno. Eu tenho 1,79, né? De altura, mas pequeno no sentido de massa muscular. Tô com 86 quilos. Mas, em termos de visual, maior do que o visualmente maior. Com certeza. Então, galera, fica a dica pra vocês que querem treinar musculação. Que estão começando e que acham ou que você tem que ter muito peso na balança. Ou que você, talvez, que não queira ganhar muito peso na balança, acha que você não pode ter um shape legal. Porque dá. Ele é uma prova disso. Um cara que parece ser bem natural, né? Não parece não ter recurso de hormônio ali pelo tamanho, pela qualidade muscular e tal. E que, legal. Bacana reagir ao Deadpool na realidade. 45 anos ele tá, velho? 45 anos. Tá muito bem. Tá bom. Tá bom, mano. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo aqui. E compartilha o vídeo pra alguém que gosta do Deadpool, pra alguém que quer também colocar um shape bacana aí e que é magro. Tá bom? Abraço, até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.